Em 1922 chegou a São Luís por intermédio do pastor colombiano Clima Pupueno, Asa. Rapidamente a igreja se espalhou para outras cidades do estado e em 1944 a igreja chegou a Caxias com o pastor Dioludo Correia da Silva. Em junho de 2022 a igreja celebrou 100 anos de história e fundação no Maranhão. Em tapuz de bairro de dois fios tomou posse.